Tem pessoas que vivem para deixar bens, eu vivo para deixar saudade. Eu vim da quebrada chamada Cidade Ocidental, na cidade do Goiás. E eu sempre tive contato com aquela molecada dos carros desde novinho. Eu era tipo uma Maria Gasolina, tá ligado? Quando a molecada passava tocando os carros, eu falava, Ê tio, deixa eu dar um rolé. A gente me amarrava. E aquela molecada lavando o carro, sacola. Eu presenciei vários amigos com a conquista do primeiro carro, da primeira moto. Eu apenas com a bicicleta, mas já sonhava com a moto e com o carro. Sonhou da bicicleta, quem sabe a mobilete. Carrinho de rolimã não atiçava as piriguetes. E que se for do personagem que quer me ver infeliz. Que olha pro meu troféu, mas não vê minha cicatriz. E com aquela escova de cabelo que eu roubava da minha irmã, cantando assim, de olho fechado, imaginando multidões. Cantando em uma só voz aquela música que eu tinha escrito dentro de um quarto. Então, isso é gratificante. Ao mesmo tempo que eu falo, pô, nunca imaginei. Eu já imaginei, sim, tudo que ia acontecer. Eu sirvo um Deus, eu acredito num Deus maravilhoso, que não é Deus de promessa, né? É um Deus que é de cumprir. Eu me lembro de todas as dificuldades que eu passei. Acho que seria impossível esquecer. Tudo que eu vivi, tudo que eu passei, tudo que eu pedi e fui negado. Tudo que eu pedi e foi aceito. Impossível esquecer aquelas pessoas que estavam do meu lado. Impossível também esquecer aquelas pessoas que quando eu bati no ombro pra pedir algo, viraram a cara pra mim e falaram que não. Isso me fez gostar cada vez mais da virada de mesa. Ela quer fazer coisa no meu carona. Ela quer fazer coisa no meu carona. Ela quer fazer coisa no meu carona. Ela olhou quando eu passei, eu te impressionei. Gata demais, pensei. Até pisei no freio. Quem vai a um show do Hungria, eu tenho certeza que volta com um pensamento diferente. Minha mensagem, minha ideia, na verdade, não é estar lá levando essa parada de tem que ter. A ideia que eu levo é aquela ideia de que você tem que ser e não tem que ter. Meia noite e meia hora da manhã eu pegava ônibus com 14 anos de idade. E ali eu me destinava a uma cidade onde ia ter uma balada, como é falado hoje. Chegava lá, tinha alguns conhecidos que não podia entrar uma pessoa de melhor na festa. Eu consegui a entrada e distribuí o meu CD ali. E teve um dia que ficou marcado na minha vida que eu pedi pra cantar. E o dono daquela casa de show falou, não, mais tarde, mais tarde, mais tarde. E deixou esse moleque na esperança, né? Porém, chegando no final desse show, já não tinha mais ninguém, mas minha sede de cantar era tanto que eu fui lá e pedi de novo. Ele falou, ah, na próxima aí você vem. E recentemente eu encontrei esse rapaz que me negou uma oportunidade. Só que eu não virei as costas. Eu falei pra ele, ah, a gente pode beber junto, mas naquela casa de show a gente não toca mais. Não é questão de vingança. É questão de falar onde a gente chegou. É questão de honrar as pessoas que precisam de uma oportunidade. E às vezes não tiveram. A minha primeira música foi gravada aos 13 anos de idade. Nós vamos fazer a parte de um grupo de funk. O nome desse grupo é Bom de Teisão. O Cruel foi o meu primeiro produtor. Estava morando até nos Estados Unidos. Queria mandar um beijo pra ele. Eu insistia pro meu irmão me levar naquele estúdio pra me concretizar aquele sonho de cantar. Eu, com 13 anos, escrevi minha primeira música. Com 13 anos de idade. E daí eu tive aquele primeiro contato com o microfone, com o estúdio, se é que eu posso dizer assim, né? Que era um quarto onde a telha era muito próxima da gente. Aquele calor, aquela suadeira. E foi daí que eu escrevi uma música chamada Hoje Tem Encontro. Que foi uma música que eu mando salve pra rapaziada toda. Carros estacionados, som alto. Hoje tem encontro, vários tipos de moto. As princesas rebolando. Aí, parceiro. Escuta só. Meu carro tá tão louco. Tá saindo em outdoor. Eu equipei ele todinho. Vai só. Então, tipo, era um encontro que rolava lá na quebrada num posto de gasolina, sacou? Que a gente ia pro Valparaíso, que era uma quebrada próxima. E posto Ipiranga até o nome. E a gente, tipo, entrava em sintonia com todo mundo. Aquela bagunça. Eu sempre gostei da bagunça. E eu sempre me inspirei naqueles clipes, sacou? Das gringas, mano. Aquela parada muito doida. Eu falei que, porra, eu tenho que fazer uma diferença aí. Nada contra, queria deixar bem claro. Nada contra o rap protesto. Tá ligado? Aquele rap que... Aquelas pessoas que realmente... Marginalizado. Marginalizado quer dizer, tipo, estão à margem da sociedade. Não quer dizer que é marginal. Pessoas que estão à margem da sociedade. E não tem nenhum motivo pra essas pessoas cantarem algo bom, né? Que é, tipo, diante de tanto sofrimento. Porém, na minha quebrada, eu quis levar uma mensagem positiva, sacou? Tipo, hoje a gente liga a TV, liga o noticiário. São tantas notícias ruins. E eu quis levar uma mensagem boa, uma mensagem diferente. Eu quero a quebrada sorrindo e a tristeza na lona. Os pivetes jogando nos times de Barcelona. E se hoje tá de Nike, já teve com os pés no chão. Pra provar que o corpo pobre, a mente rica faz milhares. Eu me escuto muito intensamente, cara. Tipo, eu gravei uma música agora. Isso é verdade. Gravei uma música quinta-feira. Eu acho que quando deu sexta-feira, 9 horas da manhã, eu já tinha escutado essa música umas 45 mil vezes. Eu sou um cara muito eclético, sacou? Tipo, as pessoas podem não imaginar, mas eu escuto sertanejo pra caramba, mano. Quando eu tomo uma malanda, eu danço pra carai, mano. Danço mesmo no meio do salão. Olha o que eu tava botando. Tem uma música aqui, ó. Esse aqui é das antigas. Porra, deu até certinho aí, ó. Se liga aí. Essa música aí, ó. Quem lembra desse trem, malandro? Isso aqui, ó. Olha isso aí. Que loucura, hein? Curto sertanejo pra caramba. Eu curto um rap, sacou? Eu curto, deixa eu ver, um pop, mano. Curto um pop, sacou? Eu sou um cara muito diversificado. Essa equipe que viaja comigo é uma família, né? Que Deus me deu de presente. É um presente que Deus me deu. Eu tenho um sonho, eu converso direto, né? Eu sou muito doido, mano. Sacou? Eu sou doido que eu tô falando. Não é aquele... Ah, sou loucão, não, mano. Sou muito doido de meus viagens, meus pensamentos. Então, essa parada que o Ale tocou, mano. Eu viajo direto. Eu quero uma equipe gigante, sacou? Aquela equipe das pessoas que realmente gostam de mim. Igual tem aí. Eu quero uma equipe com uma porrada de pessoas, mano. Um jato, um ônibuzão. Esse ônibus eu quero concretizar esse ano, sacou? Um ônibuzão, a gente viajando tudo junto. Mas, mano, um jato, tá ligado? Aquela foto, mano. Eu tomando uma lá no céu, mano. Tá ligado, todo mundo? Hoje é só charlatado, vai. E as donas, assim, pá, esbagaiando. Eu falei, bora, piloto. Toca, malandro. Pá, que aqui não tem bafômetro, não. Mexe com minha mente. Me deixa muito louco sem usar entorpecente. Mas eu sou paciente, porém meio delinquente. Os olhos observam, mas o coração que sente. Começo pode ser final. Final pode ser começo. Amo. Amo. Amo muito. Acho que o Hungria ama até demais, né? Acho que meu coração aí tá sendo amado. Amo todos aqueles que estão ao meu redão, minha família, meus amigos. E é isso aí. Amo. Com certeza eu amo. Mas eu costumo dizer que as pessoas nascem, sacou? Tipo, nasce um cantor, mano. Nasce um cara que tem o dom de mexer com filmagem, que é o caso de vocês. Nasce um apresentador de TV, sacou? Às vezes as pessoas não conseguem concretizar esse sonho. Mas realmente as pessoas nascem com aquele dom, sacou? Eu escrevo, eu canto. Tipo, eu não aprendi a compor. Eu nasci com esse dom da composição, sacou? Saber que minha caneta fez de mim um bom poeta. Que a rima bem escrita me tirou da bicicleta. O meu frevo tá banda, várias patrícia cola. A rua da quebrada tá ensinando mais que escola. Se cedo o homem chora, mas... Muito obrigado pela oportunidade. 7008 tá convivendo comigo esse final de semana. É incrível eu estar com vocês, sentir a energia de vocês. Pois vieram do mesmo ramo, da mesma correria. Eu tava trocando a ideia com o Ale. E ele falou um pouco de mim, desse sonho dele. Dessa correria, desse sucesso. Junto, esse sucesso seguido de dificuldades, né? Às vezes as pessoas desacreditam da gente. E eu aprendi a tornar essas descrenças das pessoas algo pra mim correr mais atrás das minhas coisas. Acho que me amarro. Tipo, eu acho muito louco quando as pessoas falam que a gente não vai conseguir algo e a gente dá aquela virada de mesa e prova pra essas pessoas que a gente pode ser o que a gente quiser. Lembrei daquela sexta-feira Pé descalço e poeira Menino que se achava dono da quebrada inteira Dibicando pipa Saudade dessa idade Nunca tive nada mas tinha minha vaidade O que sonhou da bicicleta Essa mensagem que eu queria deixar pra todo mundo Que nunca desacredite do sonho de vocês É... Nunca deixe seu ego ser maior que sua humildade Acho que quando sua vaidade supera sua humildade Você tá fudido, né? Na baixa não, na baixa não, na baixa não Não vou perder meu tempo com indireta na minha letra Ô, faz outro cerveja pra mim, hein? Me deixa longe dessas delas sensuais Não é isso aí, muito obrigado pela oportunidade 7008, Ale, Leca Um beijo no coração Quero que me acompanhe cada vez mais nessa parada aí Um beijo, gente! Esse é o cara que não me chama no WhatsApp nem fudendo Seu chefe, mano Calma, calma Calma, calma Calma aqui no moleque aí, ó Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma 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 Nunca deixe seu ego ser maior que sua humildade Acho que quando sua vaidade supera sua humildade Você tá fudido, né? O que se achava dono da quebrada inteira De bicando pipa, saudade dessa idade Nunca tive nada, mas tinha minha vaidade O sonho da bicicleta, quem sabe a mobilete Carrinho de rolimã, não atiçava as piriguetes E que se for do personagem que quer me ver infeliz Que olhou pro meu troféu, mas não vê minha cicatriz Os vizinhos charopando, cruçando esses caras